O mundo em que vivemos é tão maravilhoso, misterioso, é até mágico. Não, 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 não é esse mundo aí não. Eu tô falando desse aqui, o do smartphone. Cada sistema, programa, aplicativo tem o seu próprio mundinho de perfeita tecnologia. E todos eles proporcionam serviços tão necessários, tão cruciais, tão incrivelmente profundos. Olha só quem me mandou mensagem. Ah, de McAllister, deve ter sido algum engano. Ou pegadinha, ou é golpe. Não digita nenhuma senha aí. Caraca! Ela tá ali! Tá aí o nosso usuário, o Alex. E como todo garoto do ensino médio, a vida dele inteira, tudinho, gira em torno do celular. E com o ritmo da vida sempre aumentando. Gente, desliga o celular. E a nossa capacidade de atenção diminuindo. Você nem deve estar mais focando no que eu tô dizendo, né? Enfim. Quem tem tempo de digitar as palavras inteiras? E é aí que a gente entra. A invenção mais importante na história da comunicação. Os emojis. Eu moro aí. Em Textópolis, o berço das mensagens de texto. Aqui, cada um de nós tem uma função que precisa ser desempenhada direitinho. A árvore de Natal só tem que ficar lá, toda acesa. Feliz Natal! Tá pulando que nem coelhinho da Páscoa. As princesas só tem que usar uma coroa e manter o penteado. Pocinas, como estão bonitas? Ah, feliz aniversário. O diabinho, o cocô, o curtir. Basta eles aparecerem que o recado tá dado. Mas fazer as carinhas é muita responsa. O chorão tem sempre que chorar, mesmo se ganhar na loteria. Aba, fiquei milionário. O risada histérica tem sempre que rir, mesmo que esteja morrendo de dor. Eu amei essa fratura exposta! E eu, eu sou um... É. Então, eu tenho que andar de saco cheio o tempo todo. Tipo, é, tô nem aí. Mas isso não é tão fácil quanto parece. Eu tô que tô! É o toque tô! Eu tô que 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 tô que